Dieta low-carb. O que é e como seguir? Uma dieta low-carb é um padrão alimentar em que se reduz o consumo de alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão e tapioca, e se reduz o consumo de proteínas e gorduras de boa qualidade, como azeite, nozes e abacateiro, por exemplo, é reduzido. Mas... Logo depois da vinheta. O que torna esta dieta uma opção saudável para a perda de peso é introduzir mais vegetais com baixo teor de carboidratos e ricos em fibras, como chuchu, espinafre ou abobrinha, e aumentar a quantidade de alimentos ricos em proteínas, como peixes, ovos ou alimentos com baixo teor de gordura. Carnes e gorduras boas que reduzem o apetite. Embora a dieta pobre em carboidratos possa ser uma boa opção alimentar para muitas pessoas, o ideal é sempre consultar um nutricionista, que planejará um cardápio adaptado às necessidades de cada pessoa. Benefícios para a saúde Uma dieta baixa em carboidratos pode trazer muitos benefícios à saúde incluindo limitar a fome, pois aumentar o consumo de proteínas, fibras e gorduras promove saciedade por mais tempo, reduzir os níveis de colesterol e triglicéridos no sangue bem como aumentar o bom colesterol HDL, reduzindo assim o risco de doenças cardiovasculares, auxilia a controlar a diabetes, pois regula os níveis de açúcar no sangue e melhorar a função intestinal, pois é uma dieta rica em fibras, promover a perda de peso reduzindo o total de calorias e aumentando a quantidade de fibras na dieta. Combate a retenção de líquidos, pois é uma dieta rica em água e minerais, como potássio e magnésio, que aumentam a produção de urina, eliminando o excesso de líquidos acumulados no organismo. Seguir esse tipo de dieta requer o apoio de um nutricionista, pois a quantidade e a qualidade dos carboidratos em uma dieta low carb podem variar de acordo com as necessidades e a saúde do indivíduo. Como seguir uma dieta baixa em carboidratos Para seguir uma dieta baixa em carboidratos, você precisa eliminar da sua dieta carboidratos simples, como açúcar, farinha branca, refrigerantes e doces. Dependendo da quantidade de carboidratos na dieta também pode ser necessário limitar a ingestão de certos carboidratos complexos, como pão, aveia, arroz ou macarrão. Uma dieta normal normalmente consome em média 250 gramas de carboidratos por dia. Uma dieta baixa em carboidratos envolve consumir menos de 130 gramas de carboidratos por dia. Uma vez que o corpo se acostume com uma grande quantidade de carboidratos, a dieta pobre em carboidratos deve ser seguida gradativamente, para que o corpo se acostume e não apresente sintomas como dores de cabeça, tonturas ou alterações de humor. É importante fazer três refeições principais e dois lanches, para poder comer com mais frequência, mas em pequenas porções ao longo do dia, o que ajuda a diminuir a sensação de fome. O café da manhã e os lanches devem incluir ovos, queijo, nozes, abacateiro e cocô. Dietas com baixo teor de carboidratos são autorizadas. Produtos permitidos para dietas com baixo teor de carboidratos. Frutas frescos, de preferência com casca e em pequenas quantidades, como maçã, laranja, limão, kiwi, caju, ameixa, goiaba, papaya, legumes em pequena quantidade, como alface, rúcula, agrião, tomateiro, chuchu, couve-flor, carnes brancas, principalmente frango ou peru, sem pele, peixes, preferencialmente gordurosos como salmão, atum, truta, sardinha. Produtos lácteos com moderação, como leite, iogurte e queijo, vovos, gorduras boas, como azeite, óleo de cocô e manteiga, nozes, como nozes. Amêndoas, castanha-do-pará e amendoim, sementes em geral, como sementes de chia, linhaça, girassol, abóbora e gergelim de bebidas, como café e chá sem açúcar. O leite pode ser substituído por uma bebida vegetal à base de cocô ou amêndoa, que contém menos carboidratos. Também é importante beber 2 a 3 litros de água por dia. Dependendo da quantidade de carboidratos que você ingere ao longo do dia, certos alimentos como feijão, lentilha, arroz integral, batatinha, macaxeira, inhame, inhame e abóbora podem ou não ser classificados em uma dieta baixa em carboidratos. Produtos proibidos Em uma dieta baixa em carboidratos é importante evitar alimentos ricos em carboidratos. Isso ocorre porque pode prejudicar sua alimentação. Exemplos de alimentos a evitar sobremesas, doces, refrigerantes, sumos, sorvetes, geleias, bolos e tortas farinha, trigo, cevada ou centeio encontrados em alimentos como pães, panquecas, biscoitos e torradas. Frutas secas, passas, damascos, ameixas secas. Além disso, também é necessário excluir da dieta bebidas alcoólicas, embutidos e alimentos ricos em gordura, como pizza, margarina, salsicha, batatinha frita e bacon, além de bebidas alcoólicas. Uma dica importante para manter uma dieta low carb é evitar todos os tipos de alimentos industrializados, pois eles costumam conter alto percentual de carboidratos. Espero que com este vídeo eu tenha contribuído para um melhor entendimento sobre dieta low carb, o que é e como seguir. Agora quero pedir o meu agrado que é a sua inscrição no canal e seu like no vídeo. Se for possível deixe um comentário, pois isso ajuda o YouTube a entender a importância do vídeo. Obrigada, até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri